Quero moda de viola, pelo menos isso me comove Quero horas de prazer, pois vivendo ou não a vida foge Quero o céu grande iluminado, que vive só para o olhar Luz de dois de fevereiro, purificação e emanjar Quero festa de Santo Antônio, samba de roda, pra eu brincar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Quero a lua, lua linda, de dia para eu ir trabalhar Noite toda escura pra comer o amor a sós e namorar Cheiro de infância é o que via, cana cortada, casa de farinha Voltando banhado de chuva, limão com mel para me cuidar Duma saudade que não é de outra, que é tão grande, que me faz cantar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Viola, você traz o bem da sua vida pro meu coração Viola que unge sua carne, a minha alma ébrea de poesia Viola minha companheira, derradeira amada, minha alegria Vou cantando a noite inteira, misturando prosa a sua harmonia Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Eu vou cantar, mesmo sem lua, mesmo sem luar Eu vou cantar, pois no meu canto a lua e o luar Eu vou cantar, mesmo sem luar Eu vou cantar, mesmo sem luar